O duelo mais esperado da Arábia, Cristiano Ronaldo contra Neymar Hoje eu vou jogar com o CR7, vamos ao nariz Hoje o pai vai deitar com o Neymar, no final de lá, ali ó, é sem base Neymar, velho, Neymar Melhor jogador de Brasil E vocês aí torcer pra quem, galera? O time do CR7 ou o time do Neymar? Neymar, claro Deixa o like e vamos começar essa partida aqui no PS5, já tá tudo pronto E o estádio tá lotado pra ver esse jogaço, olha aí Mano, é o maior confronto da Arábia CR7, olha, mano, os capitães aí CR7 de um lado, Neymar do outro A gente tem o Thalip, a gente tem o Mané, a gente tem um jogador bom Quem mais? Não sabe, né? Olha aí os capitães brabos aí, galera, olha aí os homens aí A torcida do Alnasser, faz barulho, torcida do Alnasser Alnasser, vamos pra cima, mano Olha o time que vai ganhar, esse é o time que vai ganhar Vamos pro jogo, então? Vamos pro jogo? Vamos Tá valendo Aqui, começou, hein? Vambora, Alnasser Alnasser, não é FIFA não, pai Aqui é outro esquema, tá? Aqui é outro esquema Deixa eu achar o CR7 ali Aqui é outro esquema, cara, mano Tá focando esse óculos mal Lá vem o contra-ataque Nossa! Aí! Cagada do Neymar, mano Vai, vai, vai Opa, falta Opa, falta A bola, fominha Vamos ver Aqui tem goleiro, pai Aqui tem goleiro Vamos tá ali Já não serve Tomou Aqui cê tomou Aqui cê tomou, aleão Aqui cê tomou O gol do homem O gol do Papai Cris Isso aí, olha aí Respeito aqui, olha aí Deu mó, olha aí Deu mó, vai pro bom Não quis fazer o gol com o Neymar Olha, véi Tô falando que cê Nossa! Que tapa! Que golaço Que golaço, velho Joga, Neymar Olha o que é que eu faço com o Neymar Faço isso aqui, ó Toma 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 Neymar vai jogar, não Mas ele tinha que ser expulso já Olha, foi nada Foi na bola Só bola, fi Aí, ó Olha lá Só bola do tornozelo Só bola Não, mas tem que contratar aqui, ó Ó Pega não, fi Tá indo aonde, menino? Tá indo aonde? Tá indo aonde? Opa, olha o pênalti Olha o pênalti Só bola, só que é pênalti Olha o pênalti Vamos lá os R7 aí, ó Ó, de Fordaira Vai tomar Tomou Nossa! Nossa, véi Não, tem que não... Olha lá, ó Olha o chute Nossa, mano Ô, véi Se tomou um golaço Ele nem pega na bola Ele nem pega na bola Quando pega, toma Toma Não, que pênalti Segundo amarelo Segundo amarelo Foi nada, nada Segundo amarelo Expulsão O C... Ah, não, véi Segundo Tá pras regras do futebol, não? Expulsaram, mano E foi falta, tá? Foi pênalti, não Foi falta, foi falta Falta, falta ou pênalti? Foi pênalti Tá pras regras do futebol Não Caralho Daqui Daqui o homem não erra, não O Neymar na cobrança de falta Errou, errou Pega o goleiro Nossa Eu tava aí, você não sabe Ó o homem aí Ó o melhor do jogo Mano, o Neymar já chutou uma boa na trave O Neymar teve a chance da cobrança de falta Agora, desperdiçou Calma, agora o chute vai virar Agora o gole é nossa Vamos ver então, cara Bora pro segundo tempo Se você ainda não deixou o like Fica no like aí Bora ver Vai não Vai na onde não Ó o papai Cris aí, ó Vai pegar não, fi Vai pegar o homem não, ó E se eu chutar é caixa, tá? Ó 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 Ele joga demais Ele joga muito Olha Ah não, o que? Ele só faz duas Bola desviada Olha a jogada, mano Nossa Ele desaprendeu a jogar Desaprendeu a jogar Vai tomar a goleada Nossa 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 É só no homem É jogado, ó Olha 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 lá Olha lá Olha lá Nossa Achei que ia ser mais um Assim É só no homem É jogado Olha, velho Olha o homem, ó Ó Que isso Ele tá quase embolando Com a bola ali Aqui Nele tá Ó Ó Ó o gol de cabeça Ai, caraca Entrega, noob Toma o míssil Lá Lá Tornos Pênalti Agora foi pênalti, né? Ah Não, é igual foi pênalti Que pênalti, meu filho Você errou o gol Ah, não, velho Foi pênalti Ah, não, não Você seguiu a jogada, velho Você seguiu a jogada O que é que foi aí? Ah, é possível Agora não foi pênalti Que pênalti, meu filho Que pênalti Você chutou Ai, ai, ai Tá muito Errou Nossa Neymar só fica na trave, velho Nossa, mano É, Neymar 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 não Eu tô procurando essa risada Opa Não, não, não Não, não Não, não Não, não Era falta ali, filho Ali era falta Olha, velho Esses juízes Eles não gostam de mim Vixi Eles não gostam de mim, não, velho Toma Aí, agora Toma Toma, tá Toma Não vai chutar, não Ah, vai Foi nada, velho Foi na bola Olha lá É, foi na bola Tô no Zila, lá Nossa, os caras tão Acabando com o Neymar Olha como é que defende o pênalti Iiii Acabadinha Alá Vai, meu filho Vai Peguei Peguei Ah, não Você ficou olhando pro controle Não, você ficou olhando pro controle Você é ladrão Ô, mano O Neymar Errando pênalti Errando pênalti Você tá olhando pro controle Ô, olhando pro controle Não, você escondeu o seu Escondiu o meu Eu fazendo aqui Dá pra você ver o meu Jogo no homem aqui, ó Ninguém sobe mais aqui, não Ninguém sobe mais que o cara, mano Olha, a jogada é nele, ó Olha, nossa A jogada é nele, mano Ó, ó A jogada é nele Que golaço Nossa, velho Que jogada, velho Que jogada Nossa, mano A jogada é só nele Olha isso, orelha Olha, velho Passando dentro de todo mundo Bateu na trava Entrou Olha esse gol Você não tá vendo? Vê de novo aí, ó A jogada é nele Toca nele Camisa 7 Dominou Tchau Já tirou um Tchau Vem mais um Tchau Nossa, que golaço, velho Nossa Nossa, velho Ah, olha lá Sim Pra mim Já tava lá na bandeirinha Descantei Três gols Três a zero Três gols Que entregou Não falei que cê Não é FIFA, não Não é FIFA, não Ah Tem goleiro, pai Devolve aqui, Bobi Nossa 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 No Pegou o goleirão A linda defesa Vai meter a batir Ah O Neymar não arrumou nada Teve a chance Teve a chance O homem vai levar a bola pra casa Tropa que tem o seu Primeiro Sérgio 7 Tamo junto Foi muito legal Esse vídeo Comenta aí Qual vão ser os próximos times Qual é o seu próximo Conforme a gente fazer aqui Calma, eu já tenho Revanche no FIFA Revanche no FIFA Isso Revanche no FIFA Tamo junto, eu troco